O empresário Bruno Feitosa Cabraua, assassinado na última sexta-feira no centro de Timon, é um dos envolvidos na morte do sargento Francisco Machado de Carvalho Jr., ocorrida em agosto do ano passado na Avenida Barão de Gurgueia, em Teresina. A polícia investiga o crime e tenta identificar os autores. Vamos acompanhar a reportagem de Chico Filho na mídia da notícia, na tela do pancadão. Decola, Chico! Decola, Chico Filho! O crime que foi praticado à luz do dia na cidade de Timon, atraiu a curiosidade de várias pessoas do momento. Ainda no local onde o empresário Bruno Feitosa Cabral, de 24 anos, o Bruno do Ovo, foi executado, a polícia identificou uma tornozeleira eletrônica no corpo da vítima durante o trabalho pericial de local de crime. Daí, já surgiu uma possível pista para a investigação. O motivo de Bruno Feitosa estar usando uma tornozeleira eletrônica é que em agosto do ano passado, ele teria dado fuga para bandidos que mataram um policial militar da PM do Maranhão. O policial era lotado no batalhão aqui da cidade de Timon e foi morto na avenida Barões Gurgueia, na zona sul da capital Terezina. A prisão de Bruno chegou até a ser pedida pela justiça, mas foi convertida para que ele usasse uma tornozeleira eletrônica e esperasse o julgamento em liberdade. De acordo com a polícia, até o momento, não foi encontrada nenhuma outra situação em que Bruno do Ovo possa estar envolvido em outra atitude criminal, além da morte do policial militar do Maranhão, que foi morto em Terezina. As investigações ainda continuam para saber quem matou e por que matou Bruno do Ovo. A gente já fez algumas checagens, nada envolvendo ele, sem envolvimento com facção, sem envolvimento com outras práticas criminosas. E os executores foram preparados lá, todos encapuzados, capacete, jaquetas, a moto não tinha placa, enfim, eles já foram preparados para essa ação. Sem qualquer chance de defesa, vários disparos lá, não teve possibilidade de fuga, enfim, situação bem triste mesmo. Os sigilos foram todos na região do rosto ou outras partes de corpo? É, na região do rosto e também no tórax da vítima. Já foram ouvidos familiares lá, algumas pessoas que estavam presentes, a equipe já conseguiu câmeras de segurança da região para tentar identificar os responsáveis por esse crime. Pessoas lá da região vão ser intimadas e qualquer pessoa que tenha conhecimento, alguma informação do caso, pode entrar em contato com a gente, a gente garante total sigilo, sempre com o intuito de descobrir quem são os responsáveis. Pois é, rapaz, um cara novo, né, 24 anos, né, muita coisa ainda para viver, mas ao que parece, é, envolvido com submundo, né, envolvido com práticas criminosas, e isso pode ter levado a ocorrer o que ocorreu com ele, o que aconteceu com ele, uma morte trágica e cruel, né. Aí, rapaz, aquela tal história, não entre não, geralmente quem entra, se arrebenta. Rapaz, tu sai de problema, rapaz, não entre não, submundo do crime é um negócio perigoso, o cara paga é com a vida, paga é com a vida, e geralmente é uma morte feia, né. O cara estava tentando até, parece que fazer alguma atividade, que ele já é, não sei o que, é Bruno do Ovo, né, vendia ovo, mas aí, ó, às vezes os caras xampão aparado, o cara entra e se ferrou, né, tá vendo, todo dia, quase todo dia a gente mostra isso aqui, mas a juventude aí não presta atenção, não se exempla das coisas.